Você já foi de Azee nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo, não vi nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidar Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Bala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidar Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Aí não tem nada pra falar, né vida É sucesso Manda um oi aí pra eu ver